Corrida para o Enem começou. Já começou faz tempo. Como se preparar? O que é mais importante, principalmente? Qual a dica para a redação? Que agora é esse domingo. No ar, reportagem completa, vai lá. Menos de uma semana para o primeiro dia de prova do Enem, que acontece em dois domingos, dia 13 e 20 de novembro. Momento de revisar conteúdo para conseguir uma boa nota e garantir a vaga no curso dos sonhos em uma universidade pública. Para quem já vem se preparando há alguns anos, a confiança vence o nervosismo nessa reta final. Porque eu acredito que eu entendo o quanto que eu estudei até agora e tudo isso tem um objetivo, né? Então, tipo, se acalmar para fazer uma prova boa é bastante importante. Leonardo vai tentar o Enem pela primeira vez para o curso de Educação Física. Apesar de ter dificuldades em cálculo, ele está tranquilo para fazer a prova, já que teve uma longa rotina de estudos durante o ano. Estudando sempre, toda semana, todo dia, vendo aulões, revisões, questões da prova, para sempre chegar bem preparado para o dia. Como eu sempre tive muita dificuldade em questões de cálculo, né? Então, acaba meio que eu priorizo mais para as questões que eu tenho mais fácil. Até porque todo mundo sabe que o Enem é uma prova de estratégia. Você não pode chegar a tudo, perder tempo em todas as matérias. Segundo o Inep, mais de 3 milhões e 300 mil pessoas estão inscritas no Enem deste ano. A prova será realizada em dois domingos, dia 13 e 20 de novembro. Os participantes terão 5 horas e 30 minutos no primeiro dia para realizar os exames de ciências humanas, linguagens e redação. Algumas dicas são importantes para quem quer ter uma boa nota na redação. A professora Ana Malka alerta os alunos para alguns aspectos importantes na hora de escrever o texto. Olha, você não deve copiar trechos dos textos de apoio, nem das questões. Não copie e cole. Não faça isso. Não é permitido. Saber estar dentro do tema, contemplar o tema, produzir um texto dissertativo, argumentativo. Que estratégias são necessárias para, de fato, produzir esse tipo de texto. É extremamente importante. Neste momento, tranquilidade. Você não pode jogar fora todo o teu estudo, toda a tua preparação. Além da redação, os alunos devem ficar atentos às questões. A teoria de resposta ao item, TRI, é o método de avaliação da prova. O TRI é um algoritmo utilizado pelo Enem para poder fazer o cálculo da nota do participante. Ele vai funcionar, gente, separando as questões da prova em relação a níveis. Se, de repente, 70% dos participantes acertaram uma determinada questão da prova. Essa questão vai ser tida pelo TRI como uma questão fácil. E aí, em função desse nível de dificuldade, o TRI vai considerar a prova do participante como sendo uma prova coerente ou não. Na verdade, você precisa se preocupar em acertar as questões fáceis. Aquelas questões que você não pode errar de jeito algum, porque aí o TRI vai considerar a tua prova como uma prova coerente e, com certeza, a sua nota no final vai subir consideravelmente, podendo garantir a sua aprovação no vestibular.